Fazer depilação a LED é algo que qualquer pessoa pode fazer. Mas e transformar a história dos seus pacientes? Você está disposto a fazer isso? Pensando nisso e em tudo que aconteceu nos últimos anos e as grandes dificuldades das pessoas terem uma inteligência emocional, eu trouxe até a cidade de Três Marias o Despertar 2023. Por muitas vezes, pacientes chegaram tristes no consultório, com queixas de doenças, com queixas de dificuldades e com muitas queixas que iriam muito além da estética. Então, eu sentei, coloquei a minha cabeça em ordem, reuni com alguns profissionais e alguns parceiros e nós trazemos para Três Marias hoje o Despertar 2023. Seja muito bem-vindo, nós vamos mostrar para você como as coisas fluem a partir do momento em que a sua inteligência emocional é algo programável.